Sabe qual a pior merda que pode acontecer na vida do ser humano? É ele atingir o nível de sucesso. Por que você tá falando isso, Júnior? Você tá louco? Fala líder, seja bem-vindo. Aqui é Júnior Souza com mais uma sacada de liderança pra você. E hoje, com essa frase de início, a pior merda que pode acontecer na vida de uma pessoa é ele atingir o nível de sucesso. Porque quando eu atinjo o nível de sucesso, eu começo a fazer daquilo que é mais seguro pra mim. Quando eu começo a fazer aquilo que é mais seguro pra mim, eu passo a pensar em como eu me convenceria e não como eu convenceria o outro. Como eu faria pra me influenciar e não como eu pensaria pra influenciar o outro. Quer ver um exemplo disso? É bem simples. E já eu vou te falar por que eu tô falando desse assunto. Por que eu tô falando desse assunto? Pelo simples fato que muitas vezes as pessoas confundem alcançar um objetivo e parar. E aí elas confundem essa situação toda. Por que elas não estão crescendo mais? Por que ela não tá progredindo mais? Por que ela não tá elevando os seus padrões? Por que ela alcançou o objetivo? Quando a gente alcança o nível de sucesso, a gente para, a gente estagina. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi ele há muito tempo, mas ele é um exemplo muito prático e genérico. Um exemplo quando você tá começando a paquerar alguém, a namorar, começa a sair com alguém. Quando você começa a fazer isso, você começa a fazer várias coisas. Convida pra sair, convida pra cinema, faz carinho, beija. Você faz tudo. Você chega no horário, se é homem, se é mulher, se arruma direto, né? Você fala que ama. Você fala que ama. A gente tá aqui comigo agora. Oi, gente. E fala que ama. Enfim, você faz tudo pra cercar a situação, pra atuar em todas as áreas. Até conquistar a sogra você faz. Quando casa, o que aconteceu? Casei. Era isso que eu queria. E o que acontece? Os homens, a maioria das vezes, reclamam que o homem engordou porque casou. Não é porque casou, é porque ele alcançou o sucesso. Ele não precisa mais ter ferramentas pra conquistar a pessoa. Isso é um pequeno erro que os homens cometem. As mulheres deixam de ir ao salão, escovar o cabelo, ir fazer mão, ir pé, maquiagem, se arrumar, etc. Tudo isso, beleza. Alcancei o nível de sucesso, eu paro. O que isso tem a ver com o mundo corporativo? Tudo a ver. Quando eu entro com um foco em alcançar, em me tornar um coordenador, um supervisor, um gestor, um gerente, até um diretor, um CEO, o que acontece quando eu tô focado em alcançar um nível desse? Um só. Presta bem atenção no que eu tô falando. Alcançar um nível só. Eu faço tudo o que é necessário pra alcançar. A hora que eu alcanço, eu paro. Qual é a sacada disso tudo? É muito simples. É isso que eu acabei de falar. Você saber quais são os níveis que você quer atingir. Quais são os níveis que você quer elevar. Em que lugar você quer chegar. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Ontem eu tava vindo com a Gislene numa viagem e a gente falava exatamente disso. Dois anos passou, a gente fez um overview do que aconteceu em dois anos. E o que eu quero pro próximo ano? Eu já estou estabelecendo um novo padrão, um novo objetivo. Pra quê? Pra que eu não caia na maldição do conhecimento e muito menos na estagnação de fazer aquilo que é seguro pra mim. Espero que você tenha gostado dessa casa de hoje. Pra semana que vem estamos com uma ideia muito boa. Que é abrir um lugar pra você deixar os comentários numa página mais personalizada. Você vai receber em primeira mão porque você vai estar me acompanhando aqui nos vídeos. Peço pra você compartilhar esses vídeos com as pessoas. E no vídeo de amanhã eu vou falar sobre o que fazer pra contratar um coach certo. Um abraço e a gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderando. Até amanhã.